Qual a função dessa pecinha aqui? Duas porcas tamanho 13 ligadas ao coletor de admissão, presa aqui ao cabo do acelerador. Dá para controlar a marcha lenta do carro através dessa peça aqui? Você que gosta aqui dos nossos vídeos, que curte o conteúdo do canal, considere se tornar membro aqui do canal Autos e Motores. Confira os nossos planos, a partir de valores irrisórios, você tem acesso a benefícios, conteúdos exclusivos, além daquilo que já tenho postado aqui no canal. Confira os nossos planos e faça parte do clube de membros aqui do canal. Algumas pessoas confundem essa pecinha aqui com a regulagem da marcha lenta do carro. Aqui, motor com injeção eletrônica. Quem controla a marcha lenta aqui do motor Fiasa é módulo de injeção eletrônica, atuador de marcha lenta, sensor de posição da borboleta. Tem aqui também uma regulagem do batente da borboleta, que fica aqui dentro desse orifício, esse parafuso Allen que fica aqui dentro. Aqui você faz a regulagem da borboleta de admissão. É bom explicar, já tem um vídeo falando sobre isso, que esse orifício aqui, original, ele é selado, para que você não venha mexer. Isso aqui já é regulado de fábrica e não há necessidade de ficar alterando, regulando novamente, a não ser que alguém já tenha vindo aqui e mexido e aí desregulou o batente da borboleta. Aí você tem que fazer a regulagem. E a regulagem é feita com o multímetro. E tem vídeo aqui no canal explicando como fazer a regulagem aqui do batente da borboleta de admissão. Mas falando aqui desse carinha aqui, essas duas porras aqui, para que serve isso aqui? Tem gente que erroneamente acaba alterando aqui, movimentando essas porras aqui e movimentando a borboleta de admissão, alterando aqui o acelerador do carro, deixando isso aqui mais tensionado, principalmente quando você tem problemas na parte elétrica do carro, eletrônica. Um sensor está ruim, por exemplo, sensor de posição da borboleta, ele está ruim, acende a luz lá no painel do carro e aí ele começa a morrer, fica aquelas oscilações de marcha lenta, o carro fica querendo morrer, aí você tem que ficar segurando o carro no acelerador. Aí a pessoa vai lá, vem aqui com duas chaves tamanho 13, aí gira isso aqui, puxa o cabo, deixa o carro um pouquinho mais acelerado e aí mais cara um problema que deveria ser resolvido e acaba sendo compensado por essa peça aqui. Isso aqui nada mais é do que a regulagem da tensão do cabo do acelerador. Isso aqui é bom estar bem regulado, por quê? Para que você tenha uma precisão melhor na hora de acelerar, uma resposta rápida, resposta imediata. O acelerador aqui desses motores mais antigos, um acelerador eletrônico, esse TBI antigo, você ainda tem atuador de marcha lenta, sensor de posição, tudo controlado a cabo, ele é caracterizado por uma resposta imediata, diferente do acelerador eletrônico, aquela peça única, que você não tem mais essas figuras aqui e é tudo controlado eletronicamente. Nesses aceleradores mais modernos você tem um delay, esse delay é por conta da parte eletrônica, você pisa no acelerador e ele demora assim milissegundos para responder. No caso do acelerador a cabo aqui, você tem uma resposta imediata, porque é tudo mecânico, é um cabo ligado ao pedal do acelerador, que movimenta aqui mecanicamente a borboleta de admissão que fica aqui dentro. Então como é que é feita essa regulagem? Aqui dentro desse mecanismo aqui do acelerador, aqui você tem uma mola que faz a borboleta de admissão encostar no batente. O batente é esse parafuso aqui, ela encosta aqui por trás, aqui por baixo, aqui por cima esse parafuso é a ala e por baixo ele é sextavado, que é o batente da borboleta de admissão. Essa peça aqui do acelerador tem que ficar batendo aqui no batente, encostando no batente e o cabo tem que estar tensionado, mas não ao ponto de movimentar a borboleta, jogando ela mais para frente, aí o carro fica acelerado. A tensão aqui deve ser uma tensão de modo a deixar o cabo tensionado aqui, para que ele não fique frouxo se movimentando e sem alterar a aceleração do carro. Quem controla a marcha lenta é esse conjunto aqui e não através do cabo. Então você regula aqui, deixa ele tensionado ao ponto do cabo ficar tensionado aqui, esticado, para você quando pisar no acelerador, na mesma hora, mecanicamente, ele puxa aqui o mecanismo da borboleta e aciona, abre, movimenta a borboleta de admissão, fazendo o carro acelerar. Pisou no acelerador, resposta imediata. Assim que deve ser feita a regulagem. E não para compensar, por exemplo, um problema eletrônico, e você teve que verificar com o scanner, entrar com o scanner para verificar um problema, a luz da injeção acesa, o carro está morrendo, verificar se tem problema de aterramento, algum problema na parte elétrica, eletrônica aqui do carro, que está fazendo ele morrer. Ou até mesmo uma limpeza no TBI, enfim. Esclarecendo uma dúvida de algo muito simples de se entender, mas que pode ser dúvida de algumas pessoas também. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Considere se inscrever no canal e seja membro para ter acesso a conteúdos exclusivos, vídeos exclusivos para você. Forte abraço, fique na paz e até o próximo vídeo.